Em Skyrim, existem dezenas de itens únicos que acabam passando batido durante nossa gameplay A gente acaba não notando eles, mas hoje eu vou mostrar os itens únicos secretos mais poderosos de Skyrim Então vem comigo e bora começar o vídeo Pessoal, só quero pedir desculpa pela minha voz, porque eu estou muito gripado e tá meio ruim, beleza? Então assista ao final aí pra me apoiar porque eu tô cheio de gripe Vem aqui na Ritual Stone, pois a gente vai precisar do poder dela para pegar o nosso primeiro item, beleza? Aqui vai ter um necromante, mas você pode finalizar ele aí, tranquilo E ativa a pedra Com ela, cara, você vai conseguir ressuscitar todos os cadáveres ao seu redor durante um minuto E isso vai ser importantíssimo pra gente pegar o item que a gente quer E aproveitando que a gente já tá na Ritual Stone Caso você tenha a Anniversary Edition Você pode pegar aqui no lado esquerdo da pedra este livro Ele é a conjuração do Soldado Eterno Ou Fantasma Eterno E com ele, cara, você vai ter uma conjuração muito poderosa E vai consumir toda a sua mana E vai invocar esse bichão aí Ele, quanto mais mana você tiver Mais poderoso ele fica Ele multiplica por 3 a quantidade de mana em vida Ou seja, se você tiver 100 de mana Ele vai conseguir ter 300 de vida E quanto mais mana você tiver Mais forte essa conjuração fica, tá? Eu recomendo muito que você pegue ela Beleza, pessoal? Agora bora pra essa Dungeon em Solitude, beleza? Essa Dungeon, a gente vai entrar nela E ela vai dar acesso a outra Dungeon Que é essa daqui dos Force Swarms, tá? É essa aqui que a gente vai conseguir pegar A nossa armadura única poderosíssima Você pode ir correndo aí Passando dos Force Swarms Até chegar à entrada dessa Dungeon e acessá-la Aqui dentro vai ter algumas bruxas Então toma cuidado, beleza? Você pode usar a conjuração Que a gente pegou na dica anterior Pra te ajudar nessa Dungeon, tá bom? E agora a gente vai acessá-la E vamos até essa parte Que tem esse trono aqui Atrás desse trono, vocês podem ver Que tem uma daquelas passagens falsas, né? Aquelas portas de rocha Só que a gente não vai conseguir acessá-la A gente só consegue acessar essa porta, pessoal Caso a gente faça essa missão Lá pela Dark Brotherhood, beleza? Mas eu tô ensinando aqui pra vocês Um jeito de conseguir essa armadura No level 1 facilmente Vocês vão usar o poder da Ritual Stone Porque atrás dessa pedra Tem um cadáver morto com a nossa armadura E agora vocês vão sair dessa Dungeon Então tudo que você ressuscitou Que é seu companion Vai sair com você E aqui você vai perceber Que tem um cara com uma armadura De assassino da Dark Brotherhood E essa armadura, cara É uma das mais poderosas do jogo Para assassino E ela é uma versão melhorada Da armadura padrão da Dark Brotherhood O capuz dá 35 a mais de dano em arco É muito roubado Esse poder aqui Aumenta a resistência a venenos a 100% O movimento é mais silencioso Dobre o dano nas armas de uma mão Beleza? É uma armadura melhorada da Dark Brotherhood E agora é sua, cara Você pode usá-la do jeito que você achar melhor Na sua build de assassino level 1 Você faz aquele bug de Elgen Que eu vou deixar aqui no final do vídeo O vídeo ensinando a fazer Para você upar o seu sneak para o 100% E já vem aqui, pega essa armadura E você vai ser um assassino completo, cara Você vai estar completo Para causar o mal aí em Skyrim Gostou da dica? Já deixa seu like e se inscreve no canal, hein, mano? Estamos chegando aí nos 6 mil inscritos Agora o próximo item único, cara Fica perto dessa dungeon Após você sair dessa dungeon Onde pegou a armadura Você pode subir essas montainhas Que ficam do lado dessa cachoeira Que você vai encontrar algo muito bacana, mano Muito legal mesmo Só toma cuidado aí com as bruxas Tacando fogo, né? Se você passar pelo riozinho Para o outro lado Você vai achar um baú Que vai estar cheio de itens bacanas Para você pegar Mas o mais legal É que do lado desse baú Vai ter essa botinha aí, cara Que tem um encantamento bem peculiar Eu posso dizer Ela te deixa com os movimentos mais abafados Ou seja, seus movimentos vão ser mais silenciosos E isso é um ótimo encantamento Cara, tem nessa armadura que a gente pegou E o outro encantamento dela É o mais meme Você regenera a sua estamina em 1% Aí eu nem consideraria esse encantamento Eu acho que a Bethesda colocou só para zoar mesmo Mas é uma bota única, cara É difícil você encontrar um item desse Com um encantamento assim E você só encontra aqui nesse baúzinho, beleza? Então Eu acho que vale a pena ir para a sua coleção de itens E entra aqui na nossa lista Como um item único Mais inusitado E com um encantamento mais estranho possível Você conheceu essa bota? Comenta aí Agora aqui Perto de Whitehorn Eu vou mostrar para vocês Um dos itens mais divertidos E com uma mecânica muito legal Em Skyrim Você vai ter que vir até o lado esquerdo Aqui de Whitehorn Do lado de fora Onde vai ter esse acampamentozinho de bandidos Ao matar os bandidos Na parte mais interna aqui da caverna Você vai encontrar essa cartinha Que se iniciará Uma missão da Aniversário Edition, beleza? Você tem que ter a versão de aniversário Para fazer isso daqui A dica anterior Da bota e da armadura Você não precisa da Aniversário Edition Aí você vai começar uma missão Que você vai ter que ir até um orc Matar um orc E pegar mais uma carta Que vai te levar até um acampamento Uma dungeon Na verdade De necromantes Chegando lá Você vai ter que matar Todos os necromantes E é bem dificinho Então usa o soldado Que eu te mostrei na dica 1 E também vai com o companion Para te ajudar Beleza? Aqui vai ter uns necromantes Bem fortinhos Eles vão conjurar uns bichos bem fortes Para poder te matar Após você conseguir matar Todos os necromantes Se você vir No NPC Indicado pela missão Você vai encontrar Esse cajado aqui Cajado de Hazedok Esse cajado Cara Ele tem efeitos muito bons Ele tem soul trap Caso você mate um inimigo Vai recarregar uma pedra da alma Se estiver no seu inventário Ele também causa Uma barreira Anti magia Tá? Se você tiver com ele equipado Você vai ver que tem um Uma barreira invisível aí Ao seu redor Como eu estou mostrando no vídeo Mas o poder principal Desse cajado É quando você joga O feitiço E algum adversário Ou NPC Ele arremessa O adversário Para longe Cara E é muito longe O bicho até morreu Eu joguei no Nazem Como vocês podem ver E o bicho morreu De tão forte Que foi a queda Ele bateu a cabeça Ali na pilastra E cara Você pode ficar jogando isso aí Você consegue matar os inimigos Só de ficar jogando eles Para o ar É tipo um fuso rodar Infinito Esse cajado Você fica atacando Nos bichos E os bichos saem voando Cara Você vai dando dano Neles de queda E dependendo Da onde você jogar Eles morrem É muito da hora Esse cajado Para você conseguir Deixar os inimigos distantes Funciona com troll Funciona com gigante Funciona com qualquer tipo De NPC E é muito roubada Essa magia É um cajado Que vale muito a pena Você pegar Porque não é tão difícil Só a parte dos necromantes Dependendo do level Que você estiver jogando Você vai ter um pouquinho Mais de dificuldade Mas vale muito a pena Então Eu recomendo Que vocês Encontrem esse cajado Para vocês usarem Que é muito bacana E é um poder magnífico Beleza pessoal Nossos próximos itens Estão aqui Perto de Watchmen Também Num acampamento Silent Moon Camp Ou Acampamento Da Lua Silenciosa Beleza Aí você vai encontrar Bastantes bandidos Aqui Mas são levels baixos Não são bandidos Muito poderosos Você pode dar cabo De todos os bandidos E acessar Ao meio Desta Dessa Acampamento De bandidos Onde tem essa forja Aqui Você vai encontrar Itens com encantamentos Únicos E muito curiosos São os itens De encantamento lunar Esses itens Eles causam Dano de fogo Aos seus adversários Mas apenas de noite Quando a lua Estiver no céu Clareando os céus É muito da hora Esse encantamento Eu acho ele bem curioso Diferente E cara Eu recomendo Vocês virem aqui A partir do level 4 Que vocês vão encontrar Os melhores poderes Possíveis de encantamento Você vão conseguir Dar 10 de dano de fogo Ao luar Aí você fala Pô Mas isso aí Eu consigo facilmente Melhorar isso aí Com dano de chamas Cara Realmente Mas é um É diferente Sabe É um efeito Bacana E que Dificilmente você vê no jogo E cara Eu acho que essa arma Compensa muito Se você for um vampiro Sabe Que for Fazer aquele roleplay De vampiro No começo do jogo E você pegar uma arma Que ataque só de noite Porque os vampiros Trabalham só de noite Eu acho que combina bastante Com o roleplay De bandido E é uma arma bem legal Cara Que ela dá um efeito Bem bonito Verde assim E quando você Ataca os inimigos Fica meio verdeado E começa a queimar Os inimigos Então é isso cara É uma arma aí Não tão poderosa Beleza meu povo A próxima dica É aqui em solitude Você vai ter que procurar Uma casa aqui Deixa eu ver qual é a casa É essa daqui A casa Ela fica na frente Do colégio dos bardos Não tem erro Beleza Você vem até o colégio dos bardos A direita vai ter Essa casinha aqui Da lockpick E dentro dela No segundo andar Você vai encontrar Esse rapaz aqui Que é o carrasco De solitude Que mata rapaziada Degola todo mundo E tem três opções Para você conseguir A arma dele Você pode Fazer uma missãozinha Para ele E ele vai pedir Para você matar Um bandido Qualquer Você pode também Matar ele Aí você consegue Pegar a arma Ou se você tiver furto No level 70 Você consegue Roubar a arma dele Se você quiser Aprender como Par furto Rapidinho rapaziada Você pode Ver o vídeo Que eu vou deixar No final desse daqui Vai aparecer uns vídeos Na tela E um deles Vai ser como Par furto Para o 100 Aí você vem aqui nele Com a perk De roubar armas E dá lockpick E rouba A arma do carrasco É uma arma única Com design único E ela é Totalmente diferente Das outras Que ela é bem grandona E ela já tem Um dano base De 18 No começo do jogo Você já pode Dar uma porrada E arrancar metade Da vida do pessoal E é muito bonita Eu acho uma arma diferente E eu tenho certeza Que você vai gostar Você pode fazer Um roleplay De carrasco Já pensou Você pega a roupa Do cara Rouba a roupa Do cara também E você vai ser Um carrascão Matando todo mundo E ser fã Das vidas E é isso Rapaziada É muito da hora Essa arma Ela é muito diferente De todas as outras Eu tenho certeza Que você vai gostar De usar ela Beleza pessoal Nossa próxima parada É aqui nesse acampamento De gigantes Que fica aqui Embaixo de Witherhut Parte de Dawn Esse acampamento aqui Aqui você vai vir Com um companion Beleza Depois de matar O gigante E o mamute dele Vão subir Até essa parte Superior aqui Do acampamento Onde tem Esses ossos De mamute E aqui Vai ter um porrete De gigante Você vai ver Que dá pra pegar ele Mas se você pegar ele Ele vai virar Uma arma comum Então Você vai pedir Pro seu companion Pegar essa arma Pra você E Se tudo der certo O companion Vai equipar Esse porrete gigante E vai começar A usar ele Como arma Cara Eu Antigamente Eu não conseguia Pegar o porrete Tá Mas Eu não sei Se é algum bug Ou algum mod Que eu estou usando Dessa vez Eu consegui pegar No porrete gigante Então Comenta aí pessoal Vocês conseguem Também pegar O porrete gigante Vocês gostam De pegar O porrete gigante Ou foi só Eu mesmo Que peguei O porrete gigante Comenta aí Se você também Consegue pegar O porrete gigante Beleza Meu povo Agora bora Pra solitude Aqui na direitinha Vocês vão encontrar Essa dungeon Aqui dentro Vocês vão encontrar Uma moça Que está procurando Um pergaminho E ela pede Sua ajuda Pra procurar Esse pergaminho E caso Você encontre Ela vai te dar Uma magia Super poderosa 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 E muito divertida Então vai lá Ajuda ela Vocês vão passar Por alguns monstros Alguns draugers Até chegar Na parte final Que vocês vão encontrar O dragon priest Mano É isso Você vai ter que matar Esse dragon priest Vai ser treta Vai ser uma luta pesada Use o fantasma eterno Pra ajudar vocês E vocês vão conseguir Matar E vocês vão conseguir Pegar a máscara Desse bichinho Que também é um item Único Muito bacana Porque ela reduz Três escolas de magia Em 20% Então é uma ótima Máscara Pra você usar É conjuração Ilusão E alteração 20% menos Beleza Isso é muito bom Essa máscara É top Mas o que realmente Importa É o que ela dá Depois que você Acha o pergaminho Pra ela E a recompensa Que ela dá É uma conjuração Que é um lobo De fogo Que explode É isso mesmo Muita gente não conhece Mas é um lobo Que você joga Nos inimigos Ele vai até os inimigos E depois de alguns segundos Ele explode Causando um puta dano De fogo Você pode combar Essa conjuração Com a outra Que é da Tronite De fogo Você taca o lobo Depois joga a Tronite O lobo vai causar Toda a explosão Vai tacar fogo Nos inimigos E a Tronite Vai ficar tacando Bola de fogo Atrás Porque inimigos Que já estão pegando fogo Pegam mais fogo Tomam mais dano De fogo Ou seja O cara tá queimando Vai tacando fogo Ele vai tomando mais dano E isso é um ótimo combo Cara E esse lobo Dá o dano pra cacete E eu acho que vocês vão gostar muito Essa é uma magia muito top Que muita gente não conhece Então tá aí pra vocês Nossa próxima parada É aqui na Froak Cabana Cabana do Froak Perto do River Stead Beleza Vocês podem subir Pro River Stead Que vocês vão encontrar A cabaninha do Froak Aqui vai tá a cabana E na parte Aqui de fora Onde tem esse lugar De cortar madeiras Você vai encontrar Uma tiara Com um encantamento Único Que não existe Em lugar nenhum Do jogo Ele te dá 5% De redução Em todas as magias De Skyrim É Restauração Destruição Conjuração Ilusão Alteração Todas elas Ela diminui 5% Do custo Aí você fala Ah que porcaria Não mano É Nenhum encantamento Faz isso cara De reduzir todos os custos Isso no começo do jogo É muito bom Pra quem é mago Então Eu recomendo você vir aqui É um lugar super fácil De acesso Você não precisa fazer Missão nenhuma E você consegue Encontrar essa tiara Com esse encantamento Exclusivo Beleza Então cara Se você é mago No começo do jogo Ele tá querendo Reduzir seus custos De magia Pra perder Um pouco menos de mana Eu recomendo que você Venha aqui na cabana Do Froak E pegue essa tiara Nossa próxima localização Não tem marcação No mapa Então a gente tem que ir Se guiando pelo mapa Eu vou mostrar pra vocês Quando chegar lá Eu tava indo Aí começou a aparecer Os Talmurs Aí Então né mano Você sabe o que tem que fazer Quando você ver Talmurs Mate todos Destrua os Talmurs Porque esses caras Nem são gente Mesmo que o meu personagem Seja um High Elf Nem todo High Elf É Talmur Tá pessoal Então Tem que saber Diferenciar as coisas Aí Mata os Talmurs Regaça eles na forrada Taquei o lobinho Pra atacar fogo nos bichos Coisa linda Maravilhosa E beleza Bora continuar Você vai saber Que chegou na localização Quando você encontrar Cara Dois Trolls gigantescos Ali Trocando Porrada No meu caso Ele estava brigando Um com o outro Eu não sei se isso é normal Eu acho que era um casal Tendo uma briga ali Então cara Eu aproveitei E meti ele porrada Eles ali Com o soldado Com o fantasma eterno E matei os trollzinhos E matei os trollzinhos safados E aqui cara Vai ter essa caverninha Aqui Muito simpática Tá Perto de Markov Tá Vamos mostrar a localização Aqui pra vocês Não se perderem Vamos lá Ó Exatamente nesse local Que eu estou E como é setinha Ó Tem essas construções Ao lado Tem uma dungeon De uma caverna Eles tem fraqueza Ganda do mundo Aí Onde a gente fala Lá com o Partunax Nosso brother Se a gente subir Essa montanha aí Que fica Na parte mais alta Do jogo Onde ficou o Partunax Você sobe Esse pico aí Aí você vai encontrar Alguns minérios Até minério de ébano Se você quiser ébano Eu recomendo Você vir aqui pegar Se você subir Até o pico Lá no alto Você vai encontrar Uma picareta Encravada Nas rochas Essa picareta É a NotPix Ou a picareta Da Sei lá do que E essa picareta Cara é uma homenagem Ao criador do Minecraft Eu acho que todo mundo Já conhece Essa picareta aí Mas vale a menção Aqui no vídeo É do criador Do Minecraft Uma homenagem E ela Aumenta a sua metalurgia Enquanto você está Usando ela E o mais bacana De tudo É que ela também Causa dano de gel Ou seja Você pode usar ela Como uma arma Beleza E uma picareta É muito bacana Ela serve como uma picareta Também Você pode minerar Os minérios com ela E ela tem um dano Até que interessante Você pode usar aí Para matar seus inimigos Fazer um roleplay De mineiro aí É isso aí Dando porrada aí Com a picareta Beleza É uma referência Ao NotPix De Minecraft E ela entra aqui Mais como uma curiosidade Do que como um item Poderoso Beleza pessoal Próximo item Fica aqui nessa caverna Perto de Windhelm Beleza pessoal Vocês podem ir lá Que é muito bacana Recomendo vocês também Ir com Companion Ou com a conjuração Do fantasma Tá bom Se você tiver Porque você vai precisar Aqui você vai encontrar Algumas bruxas Então você tem que sentar A porrada nas bruxas Aí Senta o cacete Nas bruxas Beleza Quando você matar a bruxa Vocês vão encontrar Que tem essa cabaninha aí Certo À esquerda da cabana Vai ter esse morrinho E aqui vai ter um caixote Com um cajado Com um encantamento Poderosíssimo Cara Você pode vir aqui No começo do jogo Pegar esse cajado Que ele vai te ajudar muito Esse cajado Deixa os inimigos Paralisados por 10 segundos Eu taquei aí nos meus Dremora Lords aí Pra vocês verem Que até os inimigos mais poderosos Cara São paralisados por ele E você pode ficar Tacando Paralisia nos caras aí Infinitamente Que vai matar os caras Cara É muito bom É muito top E você só pode ficar Jogando de novo Ele vai levantar Você taca a paralisia De novo Paralisia pra mim É um dos encantamentos Mais fortes De Skyrim Com certeza E vale muito a pena Você vir aqui Cara Porque é de graça Você só tem que matar Duas bruxinhas Vai matar uns ratinhas Ali no começo da dungeon E já era Você vai pegar esse cajado E esse foi o vídeo de hoje Pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal E vire membro A partir de 1h99 Pra me ajudar No meu trabalho Beleza Até a próxima Tamo junto É nóis